Música Irmão do teu, irmão do teu, irmão do teu Tenho uma tradição para os cenas Vá ao CD de vontade Onde são armazenados e distribuídos os truos do Espírito e Patos E o meu novo, a melhoria nos seus céus Música Mandarei um mensageiro para te ajudar Para te ajudar Música 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 Esse é o grosso Música 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 Ah sim, minha missão? Diga logo, só temos 15 minutos Espera, deixa eu pegar minhas anotações Música 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 Então o dia de melhoria é contínua! Planejar, desenvolver, chegar e agir! Vamos, Angus! Vamos procurar o que está acontecendo! Irmão Otilho, a mulher estava na sua missão é a identificação do problema. Vocês já levantaram os problemas da área? Sim, fizemos um leitão! Identificamos dezenove problemas! Nossa, Irmão Otilho! Como vocês fizeram para priorizar o problema se trabalhava? Primeiro, comparamos todas as formas a se destacando na matriz de preferência. Depois dos anos princípio 80 e 20, elegemos os 4 milhões para se analisar a sua matriz GUT! GUT? Gravidade, Urgência e Tendência? Sim! Analisamos! Tenda de produto acabado, coca de parada de secundária, produto de posto de ensino e excesso de evoluções! E qual problema vocês priorizaram? Tenda de produto acabado, conhecido também como incineração! E, Irmão Otilho, o problema de vocês parece ser muito relevante. A incineração é a perda real dos produtos que deveriam ser comercializados, mas por alguma falha do processo se tornam próprios para vendas e são descartados, Irmão Otilho! Veja bem, Irmão Otilho, pelo relatório que recebi de outubro de 2016 a março de 2017, antes do projeto, foram incinerados 11.688 kg de produtos acabados, Irmão Otilho! Fique bem, Irmão Otilho! Com esse montante daria para confeccionar 687 cestas básicas de 17 quilos cada, e daria para alimentar 3.896 pessoas, Irmão Otilho! Irmão Otilho! Irmão Otilho! Irmão Otilho! Também fiz o diagnóstico Kikamis para avaliar as perdas e os ganhos! Kikamis? Qualidade, custo de atendimento, moral e segurança? Me dê um exemplo, Irmão Otilho! Claro! Em segurança, por exemplo, temos a postura de sobrecarga e desgaste físico dos profissionais que vão descaracterizar os produtos que serão descartados! Muito bem, Irmão Otilho! Estás no caminho certo! Agora já posso te ajudar autocirculistas? Pode ser! Pode ser! Pode ser! Não! Não! Pode o quê? Não para! Para! Chamar-te! Você não é aquele designado para reduzir o índice de incineração de CD de contagem? Sim! Você é Irmão Otilho! Eu sou de Joroneia! Não tenho Micalaté! Vou me calar de saudade, hein? Ai, pai, para! Pois, Irmão Otilho! Eu sei que você fez um levantamento das características do seu problema e observou uma perda média mensal de mil novecentos e quarenta e oito quilos entre outubro de 2016 a março de 2017 Sei também que você fez uma coleta de dados e quantificou sua perda por etapas de processo, certo? Isso mesmo! Daí você pôde observar que oitenta e nove por cento de sua perda acontece entre o armazenamento e o carregamento e onze por cento entre o recebimento e a entrega, certo? Logo depois vocês estatrificaram por motivo e constatou que oitenta e seis por cento de sua perda acontece por a marinha do marinho feio e até mais por falha no fico e temperatura fora do padrão, certo? Agora que você já satisfatou seus problemas, como você definir a meta em reduzir em cem por cento o índice de inceleração do cedente contagem? Até o final de semana que vem? Se eu tô ligado, a meta de projeto é aderente ao conceito smart Ela foi definida após a realização do bem de martinho e termos de cedência onde identificamos uma lacuna entre o de sete e setenta e nove quilos por mês Isso! E pra sua meta geral, irmão teu, você precisa capturar o total dessa lacuna ou seja, reduzir em quarenta por cento da sua perda média de produto saindo de mil novecentos e quarenta e oito para mil cento e sessenta e nove até novembro de dois mil e dezessete Irmão meu teu! Ai, pai, pai! Ainda não sei, hein? Ainda não sei, hein? Ainda não sei, hein? Ainda e seis por cento da quantidade de médicos quando acabaram aqui da barriga de um ano sei Saindo de uma queda médica de mil e seiscentos e vinte e quilos para novecentos e dois quilos por mês até o alcance de dois mil e dezessete Estou mesmo, irmão teu! Mas antes de passar na sua viagem, tu tem fome? Entende? Então beba desse delicioso suquinho beba É ideal, irmão teu! E tá gostoso, gostoso! Chega, meu meu teu, chega! Agora, meu teu, coma dessa deliciosa lasanha! Espera, espera, ó! Espere, pão! Ai, meu Deus! Sim! Mas você desculpa! Você é o diabo! Ah, desculpa, Brasil! Pra tudo mais! Ah, não bate mais! Irmão Piu! 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 Não se preocupe, Irmão Piu! Para o cessamento, primeiro precisamos identificar suas escasos no trabalho! Opa! Fizemos um pré-estop! Identificamos as possíveis escas! Depois fomos a pão e fizemos uma peça de hipótese para saber se eram prováveis ou improbáveis. Na fase de nós identificados, duas eram improbáveis e seis eram improbáveis. Por exemplo, os produtos ao fazer invadiram mais relevantes. Sim. Identificamos que os produtos parceiros eram uma aceitação localizada. O que identificava a maioria dos produtos. Agora sim, podemos dizer que estamos falando de ação, irmão? Ainda não, irmão, meu. Não, irmão, meu. Depois do teste de foto fizemos uma análise utilizando o diagrama de chifal, também conhecido como 6M. Ele nos ajudou a levantar e priorizar a causa da raiz do nosso problema, analisando todos os fatores para execução do processo. Deixa eu ver se eu entendi, irmã minha. Então temos aqui, na cabeça do peixe, nossa pobreza, a marinha de museio. Nas espinhas estão nossas causas, todas identificadas no 6M. Mas no mundo de obra, medo, medida, material, medo e rente, irmã. Isso, irmão meu! Que orgulho ter de você! Mas não para por rir! Ainda no 6M, utilizamos a técnica do 5x4 para identificar e priorizar a causa da raiz do nosso problema. Um exemplo foi os produtos danificados pelo gato da empilhadeira. Por quê, irmão? O gato da empilhadeira danifica os produtos no momento do manuseio. Por quê? O operador não consegue usar a técnica do gato da empilhadeira. Mas por quê, irmão? Mas por quê, irmão? O bato de sinalização é o gato da empilhadeira. Com as ferramentas, consegui identificar 4 causas raízes. As informações sobre o escadrô e o divulgado mais profissionais. O local era armazenado no outro parceiro, que era estreito com a moda da ciência de Paris. A qualidade do emprestamento do país do outro parceiro não estava sendo manipulada. E a foto de sinalização do gato da empilhadeira. Agora sim, irmão meu! Podemos pensar a solução para o nosso problema! Mas nessa, eu não poderia ajudá-lo. Claro, pô! Agora sim, mas faz raízes! Eu? Eu sou César, o grande imperador romano. Ouvi você dizer raízes? Sim! Tem que dizer raízes? O meu projeto não é anão. Diz pelos 4 causas raízes. Mas como sempre fazemos a outra casa? Raízes que mais boas são as de mantioca. Mas fora o seu caso, irmão meu! Primeira vez tem que se identificar as possíveis soluções. Você já pensou nisso? Sim! Foram sugeridas novas soluções para tratar todos os problemas. Inclusive as que não eram análises. Ótimo! Agora você precisa fazer um diagrama de viabilidade para estas soluções. Analisando os fatores técnico, financeiro e de segurança. Ótimo! Que curioso César! Para um diagrama de viabilidade, uma solução não pode ser implantada. Pois financeiramente não era guiável. Outra era guiável em todos os aspectos. Mas seria desenvolvida pela área da saúde e da segurança. As demais podem ser implantadas. Muito bem, irmão meu teu! Agora você precisa planejar e distribuir suas tarefas. Por meio do 5W2H. Onde vamos fazer uma planilhinha e fazer a seguinte perguntinha. Por que será feio? Por que será feio? Onde será feio? Quando será feio? Como será feio? Quem fará? E quanto custará? Ai, senhor moço! Agora eu falo. Execute seus planos de ação e volte para nos contar o resultado. irmão meu meu! Que faz por aqui? Terriom! Saco! Esse plano do seu empreendimento está acabado! Nesses planos de ações estão com os resultados estando aqui, meus irmãos! Deixa eu ver isso aí. Olha! Todas as ações executadas no prazo. Antes as informações sobre o descarte não eram divulgadas para os profissionais. Agora, treinamento e conscientização para a equipe, e implantações e reuniões de resultados. Antes, empilhadeiras tem pintura dos gatos, dificultando a visualização do termo da alance pelo prador. Agora, pintura dos gatos das empilhadeiras. Antes, produtos de parceiros era armazenado em gatos, local em C. Agora, produtos de parceiros armazenados em prateleiras, onde o espaço é bem maior. Antes, estrecharia inadequada de palas. Agora, faz estrechar, topou um padrão. Nossa, quanta coisa, irmão Teu. Qual era a sua mais específica? Minha mais específica era reduzir 46% da quantidade de renda e fruta pervada, devido a varinha de manutenção. O resultado foi a contar? Se você acertar em 300, não acerte isso. E sua meta geral, irmão Teu, que era reduzir 40% da sua perda média de produtos acabados. Reduzimos em 59%. Parabéns, irmão Teu! Você, você! Eu também quero dar a boa notícia. MEDA SUPERADA! Todas as caldas aí foram bloqueadas. Não houve efeito colateral. E o resultado foi validado pelo senhor Fandante Todo-Poderoso, que também contatou que a perda relativa, quilo faturado, quilo perdido, também é dos mil 75%! Escapado, também dozou um dos ganhos tangíveis e intangíveis! Um ganho de mais de 20 mil reais durante o projeto! E um ganho preguiço de mais de 58 mil reais durante um ano! Redução dos resíduos todos e redução dos fatios. Satisfação dos clientes com maior disponibilidade dos produtos nas entregas! Atávio e a padronização! Ah, essa é criativa pra beleza! Os produtos de parceiro foram para as pratebeiras. Funcionários bem treinados. Você tinha que ser usado. Todos conhecem o empate. O lugar se tornou em casa. 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 E a sua solução foi replicada. Mas eu peço um pouco replicar. Foi mais uma hora até em comer. Enquanto você deu e estudou, aprendizado. O momento deseado. Quando você ainda não me permetá. O que você se tornou em casa. É um repCruto, mas eu peço um pouco replicar. É, sempre, dia, dois, solução. Ensineira não, ensineira não Analisei a salva, foi no dia ao salto Ensineira não, ensineira não Mas só o governo que se deve ter valorização Trata de balagem secundária Sua meta é ser melhor do mundo naquilo que você faz Aplausos